No Vale do Aço, homem e mulher foram esfaqueados na região central de Ipatinga. Segundo a polícia, os casos foram registrados em um espaço de tempo, aproximadamente 4 horas, né? Gisele Ferreira conta. Explica tudo isso aí, Gisele. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Foram dois ataques no centro de Ipatinga nesta terça-feira. O primeiro deles foi contra uma mulher. Ela disse que o motivo de ter sido agredida por um homem é porque ela havia se recusado a fornecer pra ele um copo de café. Ela contou à polícia que, irritado, ele sacou uma arma de fogo e a atingiu na barriga. A mulher foi socorrida pelo SAMU ao hospital Márcio Cunha. O agressor foi identificado. Ele é um homem de 45 anos, porém, ele não foi encontrado pelos militares. Já o segundo ataque foi à noite. Também foi uma pessoa que foi esfaqueada. A vítima de 37 anos. Ela contou que estava em um beco na rua Belo Horizonte, quando foi surpreendida por um homem em um local. O local é muito escuro, Nico. É um beco muito escuro, né? A região é conhecida também como ponto de tráfico de drogas. E, então, houve uma discussão ali e essa vítima acabou sendo ferida no ombro. Foi socorrida a UPA aqui de Ipatinga. E, além disso, a vítima também não sabe dizer o motivo destes ataques, ou, pelo menos, não quis dizer também, Nico. Existe essa possibilidade. Este suspeito, né, de esfaquear este homem também não foi encontrado pela polícia. Eu volto com você, Nico. É, obrigado, Gisele, pela informação.